Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou te ensinar agora uma opção de dinâmica de grupo para trabalhar diversos temas. Algo voltado para autoestima, pode ser um quebra-gelo também, pode ser dentro da área da psicologia positiva, onde você vai reforçar, seja questões de bem-estar ou falar sobre pensamento positivo, ou sobre você proporcionar para você mais qualidade de vida, coisas boas, enfim. Essa dinâmica vai te ajudar nesses aspectos. O que você precisa para realizar essa dinâmica de grupo é de corpos descartáveis, é uma possibilidade de corpos descartáveis, ou qualquer objeto que possa simbolizar aquilo ali, que aquele objeto vai ser um amigo daquela pessoa. E você vai utilizar papéis, pode ser post-its. Na preparação para aplicação, em cada papel ou cada post-it, você vai escrever palavras em cada um, em cada um papel. Então, em alguns papéis você vai escrever palavras boas relacionadas a sentimentos bons, a virtudes, a coisas boas. Em outros papéis você vai escrever coisas que não são muito legais, coisas que não são boas. Podem ser emoções desagradáveis, enfim, pode ser coisas que não sejam tão positivas, que sejam consideradas negativas para as pessoas. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né? Raiva, esperança, amor, carinho. Coloquei tanto palavras que possam ser consideradas positivas quanto negativas. Preguiça, enfim. E aí você vai precisar de um papel desse para cada um dos participantes. Não é interessante fazer com grupos grandes, eu sugiro que seja para grupos pequenos. Até 20 pessoas, mais ou menos, eu acho que seja indicado, porque todas elas vão, de certa forma, interagir nesse exercício. O que você vai fazer? Você entrega um copo descartável para cada uma das pessoas. E aí você vai dizer que aquele copo descartável agora é um amigo precioso deles e eles vão ter que tratar bem esse copo. E para isso você vai estar oferecendo algumas coisas para que eles possam receber e colocar dentro do copo. Vou para a aplicação, vou te mostrar aí na prática como é que funciona esse exercício, mas antes eu quero te lembrar. Se você quer ter mais competências para facilitar os seus grupos, eu quero te indicar o meu curso Dinâmica de Grupo. Ele está uma oportunidade incrível para você agora. Porque além das aulas onde você vai aprender tudo sobre quais são as características que um facilitador precisa ter, como desenvolvê-las, como é que os grupos funcionam, sobre as dinâmicas de grupo. Em que momento você vai aplicar dinâmicas de quebra-gelha? Em que momento você vai aplicar dinâmicas onde vai ser para refletir determinados temas? Sobre liderança, sobre motivação, você também, além de todo esse conteúdo maravilhoso, você vai ter também ali um acervo de dinâmicas de grupo para você aplicar, seja presencialmente ou até em treinamentos online, tá? Além disso, tem outros bônus muito especiais para você com perguntas facilitadoras e um manual, um roteiro para que você possa montar os seus treinamentos. Então está com oportunidade incrível, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá para a aplicação desta dinâmica de autoestima. Quem aqui quer as melhores coisas da vida, na sua vida e da sua família? Sim! Ah, muito bem! Esse copo que vocês têm na mão, vocês vão fazer de conta que é um grande amigo seu ou uma amiga, alguém muito importante, que você tem muito carinho. Então a partir de agora, esse copo é o seu melhor amigo ou melhor amiga. É uma pessoa, como se fosse uma pessoa muito especial, que você vai zelar, que você vai cuidar, que você vai oferecer o seu melhor para ela. Com isso, eu vou oferecer algumas coisas que você pode acrescentar aí neste seu copo amigo. Você tem total liberdade para dizer se aceita ou não, ok? Tem total liberdade aí. Então vamos lá. Tu aceitas no teu copo amor? Sim! Diego, tu aceitas saúde no teu copo? Sim, aceita, né? Muito bem, então não vou nem questionar por quê, né? Porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Vamos lá! Tu aceitas tristeza no teu copo? Não! Não, por quê? Tristeza, olha, tristeza é uma coisa famosa, importante. Todo mundo conhece a tristeza, não? Por que não? Por que não? Não é bom não, né? Passa a tristeza, tá bom. Força, aceita força? Certo. Aceita ódio no seu copo? Não aceita ódio? Olha, o ódio é uma coisa muito forte, assim, né? Também muito famoso, muita gente acha que já conseguiu alcançar muita coisa com ódio. Não quer ódio? Não? Tá bom. Então vamos ver aqui outra coisa. Raiva, que tal raiva? Também não. Raiva faz as pessoas agirem, se defenderem. Quer não? Também não, não quer. Não quer raiva, não quer raiva. De graça, de graça. Não aceita não. Ternura, que tal ternura? É. Pode ser ternura? Ok, então vamos colocar a ternura aí. Então vai cuidando, cuida direitinho. Carmélia? Tá cuidando direitinho do copo, Carmélia? Seu amigo aí, presente. Aceita a felicidade? Sim. Aceita a felicidade, aceita a felicidade. Muito bem aqui. Vamos lá. Vou fazer mais uma oferta aqui. Trazer de novo. Tristeza, aceita no teu copo? Não? Tristeza não? Não. Não, mas tristeza, assim, é importante. Às vezes a tristeza faz a gente pensar nas coisas. Não quer tristeza. Ela não quer tristeza. Não quer. Não quer, Juca, tristeza. Não quer. Melancolia, melancolia. É mais forte, assim. Também não. Ansiedade. Ansiedade é... Tá na moda a ansiedade, né? Ansiedade tá na moda. Todo mundo hoje é ansioso, não quer. Fé. Aceita a fé? Ah, a fé ela aceita. Só que. Então, coloque a fé aí no seu copo. Ódio. Irmã Lutz, ódio. Uma emoção forte. Não quer. Não quer ódio. Não quer. Não quer ódio. Raiva. Que tal raiva? Ai, vocês estão difíceis, viu? Tá. Tá bom. Amor. Que tal amor? Amor já foi ali. Aceita também. Aceita, Manu. Vitória. Vitória. Aceita raiva, Vitória? Não? Mas mulher, Vitória. Às vezes uma raivazinha assim, da mãe, de repente. Toda mãe não deixa fazer as coisas, não? Não. Não. Não quer, não. O seu copo não merece raiva. O seu copo merece beleza? Beleza pode ser, né? Então, o seu copo merece beleza. Que tal, vou fazer uma proposta aqui, irresistível. Tristeza. De jeito nenhum. Não? Não aceita tristeza. Tá bom. Então, eu vou demorar muito não. Vitória. Que tal, Vitória? Vitória ela não, viu? A outra Vitória. Vitória. Vitória aceita. Vitória aceita o seu copo, então. Dê aí a Vitória pro seu copo. Nádia, algo que não tem como você não aceitar, Nádia. Que é uma coisa, talvez, importante, às vezes. Solidão. Aceita solidão. Não? Não aceita solidão. Desespero. Pra fazer aquele escândalo, chorar e chamar a atenção das pessoas que estão perto de você. Não gosta? Harmonia. Que tal? Harmonia aceita. Harmonia. Ok. Tá bom. Aceita a raiva, Shirley. A raiva pra você se defender na hora que alguém fizer algo de errado com você. domínio próprio. Não, então, não temos no momento disponível domínio próprio. Mas temos carinho. 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 Realmente você tem sido a mais carinhosa com o copo aí, bacana. Janeide. Janeide, eu já ofereci pra todo mundo aqui. Ninguém aceitou a tristeza. Eu vou aceitar também. Não? Só alegria. No momento não tem disponível aqui a alegria agora, viu? Mas nós temos sinceridade. Que tal? Que tal? Às vezes é necessário. Às vezes. Tá ouvindo, né, Juca? Às vezes. Quer sinceridade ou não? Ou quer tentar outro? Às vezes é bom usar sinceridade. E é, né? Mas pode ser uma sinceridade com... Com... Amor. Pode ser uma sinceridade com amor, né? Juca, essa aqui vai ser inédita. Eu não ofereci pra ninguém. É uma oportunidade única pra você. Pra o seu copo doença. Não? Não aceita doença. Essas outras que eu falei aqui pros outros, alguma lhe chamou a atenção, você quis. Tristeza, melancolia, raiva, nada. Tá blindado. Tá blindado. Que tal, então, confiança? Sim. Confiança pode ser. Perfeito. Maravilha. Cláudio. Também uma proposta única pra você que não foi oferecida pra ninguém. Sujeira no seu copo. Que tal? Não? Tá tão limpinho, né? Não quer sujeira. Então, que tal? Olha só, oportunidade única pra você também. Deus. Deus. Deus, vai. Deus. Maravilha. Gente, e ainda sobrou mais uma. Esperança. Quem quer esperança? Vai pra todo mundo aqui. Muito bem, eu acho que, vou dizer a minha opinião particular, eu acredito em vocês escolhendo muito bem as qualidades pro copo de vocês. Isso, gostaram da escolha de vocês. Ficou bacana, né? Agora eu fiquei com um monte de coisa aqui sobrando, melancolia, ansiedade, solidão. O que é que eu... Pode ficar. O que é que eu faço com essas coisas aqui? Joga fora. Joga fora, né? Maravilha. Isso aqui ninguém quer, ninguém merece. Agora, veja só, vocês foram tão bem seletivos em escolher qualidades boas, virtudes, emoções positivas para os seus corpos. Será que isso não pode ser da mesma forma para a vida da gente? Para nós mesmos. Então, a gente tem que ter mais cuidado para não deixar que a tristeza, que a melancolia, a solidão, o desespero, a angústia, a ansiedade, essas coisas nos abatam. E às vezes, por alguma fragilidade, a gente permite isso. Então, que a gente consiga sempre ter essa consciência de fazer as escolhas certas para a nossa vida. Escolher aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, que frutifica, especialmente as coisas que vêm de Deus. do que aquilo realmente que só merece ser jogado no lixo. Se for uma coisa que é desnecessária, joga no lixo. Mas aquilo que realmente é bom, a gente alimente. Tá ok? Obrigada, vocês são shows! Muito bem, eu espero que você tenha muito sucesso na sua aplicação. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no nosso canal também. Interaja, participe, porque aqui tem muitos conteúdos para que você possa, sim, ser um excelente facilitador realizar grandes palestras e treinamentos. E confere o curso dinâmica de grupo que vai te ajudar muito nisso. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.